Olá, boa tarde, tudo bem por aí? Esta é a CNN, eu sou Roberta Russo e estamos juntos nos 5 fatos da tarde de hoje. Depois de amargar a ausência dos dois depoentes considerados lobistas devido a testados médicos, a CPI da pandemia decidiu remarcar os depoimentos de Marcos Tolentino, acusado de ser sócio oculto do Fibbank e que teria facilitado venda suspeita de vacinas, ele teve o seu depoimento remarcado para 14 de setembro. Já Marconi Faria, também acusado de fazer lobby de vacinas, vai ter que se apresentar à CPI no dia 15. O ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, morreu nesta sexta-feira em São Paulo. Ele estava entubado desde o dia 28 de agosto em um hospital da rede Prevent Senior, na capital paulista, em razão de uma infecção nos pulmões. A Organização Mundial da Saúde monitora uma nova variante da Covid-19. A linhagem B1621, também chamada de MU, foi identificada pela primeira vez na Colômbia, em janeiro. Segundo a OMS, a CEPA, classificada como variante de interesse, tem provocado casos e surtos esporádicos na América do Sul e também na Europa. A Polícia Civil prendeu na madrugada dois suspeitos de participarem do mega-assalto em Aracatuba. Os homens foram presos em São Pedro, na região de Piracicaba, a 450 quilômetros da cidade, durante uma operação contra o tráfico de drogas. Ao todo, sete pessoas foram presas, suspeitas de participar da ação. E o governador de São Paulo, João Dória, realizou uma cirurgia de correção de uma hérnia e se recupera bem. A informação foi passada pela assessoria do Palácio dos Bandeirantes, a CNN. E nas redes sociais, um dos assuntos de maior repercussão hoje é o lançamento da quinta temporada da série La Casa de Papel. Acompanhe os nossos canais digitais ou acesse cnnbrasil.com.br e faça o seu cadastro na nossa newsletter Cinco Fatos. O endereço é o site newsletter.cnnbrasil.com.br.